O que esse cara quer? Vambora, vai, gente. Temos frango frito! É isso, só que eu tenho... A câmera nem é ali, né? A câmera é aqui, mano. Temos coisas boas, mano. Deixa eu tirar o som dos subs pra gente ter aquele clímax. Pelo Dambriá, pelo 100 bits. Alanzinho vai chorar nesse game também. Vou... Mano, eu comi. Eu tô tão cheio, gente. Eu comi uma feijuca hoje. Que meu amigo, I am... Oh, my God, man. Nossa, eu tô lotadaço. Quem ele quer falar comigo? Não gosto... Não, nem é ele. Quem que tá falando comigo? Ah, tem um leão aqui atrás! Não, mas vamos dormir primeiro. Depois a gente fala com o leão. O Giovanni, né? O Giovanni. O Giovanni, né? Giovanni. F Mortal Shell? Não, cara. A gente vai terminar. Calma, mano. Eu tenho que focar em um jogo antes. Eu tô focando nesse. Porque esse, ele tem uma história. A gente tem que se conectar mais com os personagens. O Mortal Shell tanto faz, né, velho? A gente só tem que matar todo mundo. Então eu posso jogar daqui um mês que a gente vai estar lá de boa, entendeu? Esse daqui, se eu ficar um mês sem jogar, eu já não vou ter aquele feeling dos personagens, tá ligado? Né? É isso, né? Que eu tenho pra falar só, mano. Rod, obrigado por mais mil bits, mano. Falou, Alan. Tamo junto. Falou, Rod. Obrigado, viu, mano? Pelos... Não sei quantos bits você mandou, mano. Obrigadão, velho. Ah, deixa eu tocar o sino. Vambora. Ô, esse jogo é muito bom, mano. Só isso que eu tenho pra falar, meu. Bom dia, garoto. Deixa eu ver que ele tá com fome. Tá com fome. Esse cara é meio fresco pra comer, né? Vamos dar pra ele uma bala... Não, bala de fruta. Bala de fruta é misturado, né? Vamos dar uma bala de fruta. Aí ele gosta de bala de fruta. Gente, o sapo! Chegou a nossa hora! Vocês estão prontos? Muito bem, Brotinho. Isso é tudo incrível. Você pegou tudo. Minha casa nunca esteve melhor. Tenho certeza que os outros passageiros já estão com ciúme. Mas não vamos fregar isso na cara deles. E agora... O momento. O momento. Que a gente esperou. Ele... Ele esperou. Ele pedia pra não esquecer. Ele falava, Alan, não esqueça. E eu falava, eu não vou esquecer. E eu não esqueci. Eu não esqueci. Caralho, Rod. Obrigado pelos 5 mil bits, velho. Você tá louco, mano. Volto quando você jogar Mortal Shell pra ver essa gameplay avançada. Rod, deve ser semana que vem, viu, mano? Eu quero terminar esse antes do Mortal Shell. Mas eu vou terminar o Mortal Shell sim, tá? Muito obrigado, Rod. Pelos 5 mil bits, mano. Tá maluco, velho. Vai! Essa comida sempre me faz pensar no meu pai. Ele amava fazer comida. Era um gênio na cozinha. Os pratos saiam sempre perfeitos. Mas, durante o processo, ele cozinhava com raiva. Nada podia tirar a atenção dele da comida. Parecia até que ele estava tentando domar a cozinha. Era uma luta mortal. Ele sempre vencia. Tudo tinha que sair do jeito dele e, às vezes, levava horas. Horas, horas e horas. Quando eu era criança, eu lembro que, quando a comida ficava pronta, eu nem ligava mais. Ele podia estar servindo cereal que não ia fazer diferença. De tanto que eu detestava vê-lo cozinhar. Ficava horas esperando. Uma comida que não fazia diferença pra mim. Mas hoje, toda vez que eu como isso, não me parece mais tão ruim. Bem, obrigado, Brotinho. Papai. Papai. Papai fazia comida, mano. De abrir a polo 7, mano. F pra Mortal Shown e pra Witcher também. Cara, eu fico muito triste. Como a minha reputação que caiu sobre essa live é essa daí, que não condiz com a realidade, né, mano? Na moral, velho. Tô entediado. Entediado e com raiva. A gente nunca brinca. Tudo é tão rigoroso nesse barco. Por que a gente não se diverte um pouco? Se você pudesse pôr qualquer coisa que quisesse nessas máquinas. Tipo a forja. Isso aí, seria incrível. Vamos jogar lixo nela. Quem sabe um sapato velho. Nojento, mas divertido. Será que dá sapato velho na... Vamos falar com o sapo. Isso ficou... Atu. Acho que deveríamos fazer um jantar pra todos a bordo. Tô falando sério. Bem, talvez não todos. Algumas pessoas. Acho que ia animar todo mundo. Convide todo mundo e pergunte o que cada um gostaria de jantar. Vamos fazer assim. Escolha os seus três passageiros preferidos e convide pra jantar. O que acha? Ah, mano. Por que que eu vou ter que escolher três, velho? Maldade, mano. Fazer escolher três, mano. Maldade. Maldade. Não, não. Dislike isso daqui, mano. Não tem necessidade de fazer escolher três, mano. Na moral, mano. Na moral, velho. Nenhuma necessidade, mano. Cabe todo mundo, velho. Nesse barco, mano. Eduardo, vai apelos dezoito, mano. Muito obrigado. Cana de açúcar. Não dá mais cana, vai. Escolhe eu. Vou escolher. Não, Giovanni. Eu não sei se você merece. Ah, você é muito novo aqui, Giovanni. Inclusive, deixa eu falar com ele. Muito obrigado, Bambina. Agora, definitivamente, tenho o suficiente para preparar uma pequena surpresa. Ah, minha amada vai pular de alegria. Obrigado. Muito obrigado. Você é matadora, sabia disso, não é? Sem trocadilho. Agora, só tenho que esperar a hora certa. Passar o perfume certo. E voalá. Vai ser maravilhoso. Ah, mas... Bambina. O que me faz lembrar? Tem essa coisa brilhante aqui. Eu devia ter lidado antes, mas estava perdido em meus pensamentos. Mas também meio que tinha esquecido disso. Toma. Você definitivamente merece. E não tenho a menor ideia do que isso faz. Óbulo. Ah, ele está triste porque... Está morrendo de fome, mano. Vou meter uma food nele aqui. Pronto. Fome de leão. Já foi boa, hein? Eu sou hilário. Ai, quase morreu. Bom, agora a gente pode pegar o Kikada, né? Onde que era a Kikada mesmo? Uh. Eu não lembro onde é que era a Kikada. Nossa, tem chuva de meteoro. Era aqui? Era aqui, Altar. Vamos pegar a Kikada, mano? Eu quero pegar a Kikada, velho. Né? Deixa eu ver as missões que a gente tem. Ah, eu tenho que aumentar meu barco, que eu sou rico agora. Preciso de lingote de zinco. Ai. Fale com alguém na dividendo em Furogawa e em Hummingbird. Tá, mano. É aprender a Kikar. Ferro, abrir a pelução e pro Gui, mano. Muito obrigado, velho. Construa uma ferraria. Funda um sapato velho. Convide todos pra jantar. Construa o Cafofo. Pô, a gente tem que dar um grau nesse barco também, né, velho? Esse barco está todo torto, né, mano? Deixa eu dar um abraço aqui nessa... No Gustave. Alan fala de uma forma tão engraçada. Como assim, mano? Tá com fome? Toma fruto. Isso, bem nutritiva, mano. Bom, quem que eu chamo pra jantar, hein, clã? Eu vou chamar a Astrid, porque... Ela já tá aqui há bastante tempo, né? Ela já é de casa, né, mano? A Tu quer que eu vá pro jantar? Ha, claro. Acho melhor comparecer, então. Não sei. Não tenho certeza se eu... Enfim. Se eu for lá, é melhor comer um ramen. Ramen! Provavelmente vai ser divertido conversar com todo mundo. Ou não. Vamos lá, tampinha. A gente tem que fazer um ramen. Pra ela. Quem mais que eu chamo? O Stanley. Ele é muito novo aqui. Eu não sei se eu vou chamar ele. O Atul já chamei, né? Já escolheu o imediato? Não, então eu quero me candidatar. Tenho ótimas qualificações, é claro. É de família. Pra ser sincero, eu só não quero receber ordens do gato. Ela, você não para um segundo. Você tá sempre correndo, cumprindo tarefas pra todo mundo. As suas próprias necessidades sempre vêm por último. Sabe, eu me vejo muito em você. Sabia disso? Mas eu tenho um segredinho pra lhe contar. Você pode até gostar de viver ajudando todo mundo. Mas você tem que tirar um tempinho pra si mesmo. Pra fazer alguma coisa só porque você gosta. Eu mesmo nunca fazia isso. Deve ser por isso que eu estou hoje aqui. Neste mundo, neste barco. Deve ser por isso que a Vivi e as meninas me perderam tão cedo. Bem, pelo menos, Brotinho, eu e você estamos juntos. Vou chamar o Gustavo, mano. Vou chamar o Gustavo. Ele merece. Hum, aquele seu amigo super animais que tá organizando um jantar. Ainda bem que você está a cargo da comida, minha querida. Vejamos. Alguma coisa que exija habilidade. Um tataque de atum, talvez. Me parece adequado. Puta, vamos ter que meter um tataque de atum, mano. Alguma coisa... Algo está errado. Vou sentir até nos ossos. Olha, só pra garantir. Você pode procurar meu marido no barco? Especialmente de noite. Eu agradeço. Obrigado, Estela. Estrua de cometa. Vamos pegar, mano. O que você achou da última? Pronta pra mais uma? Sim. Ih, o que o marido dela tá fazendo no barco à noite, hein, mano? Renan, abri a polos 11. O que esse Giovanni tá fazendo a night, man? Nossa, é bom isso daqui que me dá muito dinheiro. Eu fico muito rico, eu gosto. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Oh, tá dando menos dinheiro, na verdade, do que da primeira vez. Ou não? Eu tô louco. A primeira vez eu não fiquei muito mais rico do que isso. 1.200, mano. Não sei, na verdade, velho. 2.800. Eu só tinha feito 5 pau da primeira, né? Vamos ver se vai dar 5 pau aqui de novo. Ou não, né? Ah, não, não. Tô ficando rico também. Tô ficando rico, mano. Tô ficando rico. Tá ótimo, tá ótimo. 4 pau já. É, tamo indo. Tamo ficando rico mesmo. É, vamos chegar em 5, hein? Vamos chegar em 5 pau. Nice, nice. Nossa, passamos de 5. Vamos bater o recorde. Acabou. 5.600. Oh, da hora, mano. Nossa, agora... Oh, é muito bom farmar dinheiro nesse hotel, mano. Quer dizer, hotel? Por que eu falei hotel nesse negócio, velho? Suba de meteoro, velho. Eu tenho um sapato pra botar no negócio? Eu não tenho um sapato. Eu tenho que pescar um sapato, mano. Não sei por que eu falei hotel, mano. A gente tem que arrumar nosso barco, hein, Clube, também. Eu preciso fazer a área residencial e a área residencial, mano. Esse jogo é muito lindo, é muito, mano. Nossa, eu tô gostando tanto desse jogo, gente. Acho que dá pra ver, né? Que eu tô jogando há 3 dias seguidos, já. Mas quando acabar, vai ser triste. Porque eu vou querer jogar ele mais. Choco. Não quero que acabe, mano. Mas o jogo é bom mesmo. Nossa, eu tô gostando muito, velho. Cara! Ele é um jogo... Que... Eu não sei. Eu não consigo botar em palavras, mano. Fala a verdade, velho. Ele tem tanta coisa pra você fazer, mas em nenhum momento você se sente sobrecarregado de tanta coisa pra fazer. E é tanta coisa pra fazer que você nunca fica entediado, porque você sempre vai aprendendo e descobrindo coisa nova, velho. E ao mesmo tempo, você não fica sobrecarregado de tanta coisa que você tem que fazer, tá ligado? Não sei, mano. Não sei explicar. É muito bom só, velho. Bem tranquilo, né? Tá, chegamos. Onde é que eu fui mesmo? Pegar o bagulho, né? Poeta, né, mano? É. Eu sou, mano. Angelito, Brea pelos 4 também, mano. Muito obrigado. E, Alasim, decidi guardar meu sub pra hoje, porque é meu aniversário. Te acompanho há muito tempo. Obrigado por ligar nessas tardes. Valeu, chat. Parabéns, mano. Felicidades, velho. Tudo de bom, mano. Valeu, os dice boys! Vamos pegar nossa quicada. E, finalmente, poderemos quicar. Eu já aproveito e falo pra esposa dele, que ele tá me cobrando 450 mil. Já o encontrou? O quê? Quanto? 450 mil centelhas? Mas que roubo! Ele geralmente cobra muito menos. De onde foi que ele tirou essa quantia? Ah, já entendi tudo. O apartamento ao lado do meu está à venda. Por 450 centelhas. Mil centelhas, né? Sem margem pra negociar. Sutil, viu? E meio bizarro. Puxa, não posso deixá-lo sozinho desse jeito. Ele não sabe se cuidar. Faz só três dias e ele já tá tentando passar a perna em pessoas inocentes. Além do mais, eu já ia mesmo deixá-lo voltar. Só queria que ele aprendesse a lição. Pode dizer a ele que ele pode voltar, tá? Mas, Frizz, é o seguinte. Daqui pra frente, ele tem que fazer umas tarefas. Não posso ficar fazendo tudo. Não sou a mãe dele. Basou, hein, mano? Basou, basou. É isso, mano. Basou. O cara agora vai ter que voltar e não vai mais me poder cobrar tanto dinheiro, mano. Vamos pegar nossa última skill. Quer dizer, eu acho que é a última, né? Eu nunca... Enfim, eu acho que não tem mais nenhuma depois do Kikar. Kikar! Yes! Já deu o frango frito? Dei, mano. Dei, 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 dei. Canal Haki Embriá pulo os dois, mano. Muito obrigado, velho. Agora podemos Kikar! Agora onde que eu vou Kikar? Nossa, eu vou muito alto Kikando! Calma que agora a gente tem que Kikar ali. Tá, mas... Pra que que eu vim aqui? Uma tranca... Ah, eu tenho que comprar a chave. Custa 10 mil, né, mano? A chave daqui. Eu não vou comprar essa chave ainda não, mano. Falar a verdade. É muito caro. Quanto que eu tenho? Falar que eu tô rico, né? 30 pau eu tenho, mano. Ah, não, 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 não. Eu não vou gastar esse dinheiro ainda, mano. Eu prefiro aumentar minha casa do que gastar esse dinheiro, mano. Não vou gastar não. Muito caro, mano. Pão duro? É lógico, velho. Pagou que custa 10 mil, mano. Eu não vou gastar 10 mil nem fudendo, mano. Muito dinheiro, cara. Não tô em condições de gastar 15... 10 mil, mano. Fui eles embrear pelos 1 ano, velho. Muito obrigado, mano. Tá, o que que a gente ia fazer agora? Eu não lembro. Qual que é o nosso próximo plano? Tá, construiu o cafofo do Mickey. Convide todos pro jantar. Siga a Giovanni à noite. Um sapato eu não tenho. Melhor é a galeria do Gustavo com a escrivania. modernista. E eu tenho que falar com o carpinteiro, que tá em Oxbury, né? Calma, ele tá? Onde que o carpinteiro tá? Tava. Construí uma ferraria. Pegou carta do Albert. Gente, onde o carpinteiro tava? Vocês lembram? Eu não lembro. Era aqui? Era aqui, né? No parque? Era? Meu Deus, eu não lembro, mano. Eu tô com a amnésia, velho. Eu acho que era aqui. Vamos falar com o carpinteiro, vai, mano. Será que vai pro canal? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que eu tenho que construir? Uma ferraria? Ah, ferraria. Eu não tenho ainda como construir. A casa do Mickey dá pra gente construir, mas é muito grande. O cara tá achando que é o quê, mano? Que é festa essa porra, mano. Casa de milionário. O cara tá achando que é o quê, mano? A gente precisa dar um grau nesse lugar aqui pra construir. Eu quero um lounge também. Ih, a gente tem que melhorar a casa do Gustave também. Calma, não é a casa do Gustave que a gente tem que melhorar? Melhore a galeria do Gustave. Ah, é então. Mas eu não aprendi, né, a fazenda. Ó, tá de noite já. Cadê o Giovanni, mano? Cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Onde que ele tá? Estela, o que é que eu tenho que fazer pra conseguir comida? Eu te dou, eu te dou, eu te dou. Cadê o Giovanni, mano? Tá de noite. Cadê o Giovanni? Gente, eu sou cego? Não, não, ele tá escondido, mano. Tá escondido em algum lugar, ele tá fazendo maldades, mano. Eu tenho que seguir ele de noite, mas... Ele sumiu do barco, mano. Caralho, não sei, mano. É de Whittaker pelos 100 bits, quando você vai jogar Mage of Scare. Ah, sei lá, mano. Talvez um mês atrás, velho. Não sei, mano. Tô brincando, meu. Já jogamos, né, mano? Mas é que o jogo é ruim mesmo. O jogo é muito ruim, mano. Quer dizer, não é ruim, vai. É fraco. Pra um jogo de terror. Cadê o Giovanni, mano? Mano, não existe o Giovanni, velho. Não existe o Giovanni, mano. Será que eu tinha que ter visto ele seguido antes? Porque o meu objetivo é siga... Cadê meu objetivo? Cadê meu objetivo? Sumiu. Tem alguma coisa acontecendo. O Giovanni não tem dormido à noite? Ele tem saído do barco na madrugada? Melhor eu ir atrás dele. Fale com a Astrid na manhã seguinte. Tá, então... Eu tenho que falar com ela porque eu não achei ele, é isso? Porque eu não achei ele, né? Eu não achei ele. Nossa, eu preciso urgente arrumar a minha casa. Casa feia da porra, mano. O que que ele... Mano, olha o tanto de coisa que eu consigo fazer. Ramen. Farinha de arroz. Ah, eu não tenho farinha de arroz. Vamos trabalhar numa farinha de arroz aqui, então. Pra fazer um ramen. Pronto. O couro não tá dormindo? O que que ele não tem em casa? Tadinho. Vou dar um abraço nele. Fiquei triste. Eu preciso construir a casa dele, mano. Ele não tem casa, por isso, mano. Eu não fiz a casa dele, mano. Tô triste, velho. Mas também, meu barco nem cabe mais casa, mano. Marilha Breapolis 2, Cybergalo Breapolis Sub, Bressan Breapolis 15, Anonymous Breapolis 100 bits também, mano. Rua Breapolis 9. Muito obrigado, velho. Mais um mês aqui, não aguento mais. Quero sair de casa. Mano, todos queremos, né, mano? Todos queremos. Mas, pelo bem da humanidade, é melhor não, né? Se você... Se você pode, né, no caso. É. Eu também tô louco pra dar um rolezinho, velho. Numa aglomeração, tá ligado? Tô louco pra lamber o chão da rua, mano. Mas também não dá, né, mano? Eu saio todo dia? Ah, se você sai pra trabalhar, que é uma necessidade, aí eu entendo, né? Mas eu não quero sair pra trabalhar, até porque eu não trabalho, né? Eu quero sair pra dar rolê, né? Mas não vou, né? Não vou, né? Tô louco, velho. Pra ir num showzinho de pagode, tá ligado? Uma roda de pagode, mano. Comer um espetinho, mano. Nossa. Uxi. Odei a aglomeração mais saudades. Mas eu também odeio, mano. Por isso que eu tô até, tô louco, mano. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser em algum show. Isso que eu odeio em show, mano. A primeira coisa que, quando a gente matar o coronavírus, eu vou num show, mano. Só pra sentir como é que é estar uma aglomeração, tá ligado? Mas tá difícil, né? O leão ali em cima, agora já tá de manhã, né? Ele já voltou, mano. Ô, Giovanni! Talvez uma bula base para o jantar. Algo pra acalmar meus nervos. Bula base eu já tenho. Vou trocar o sino aqui pra ela acordar, que eu tenho que falar com ela. Onde que eu tô indo mesmo? Mas é isso, né, mano? Show do McFly? Nossa, mano. Um showzinho do McFly. Essa aí dá ó duas missões pra gente fazer. Uma é do sapo. Bom dia, garoto. Brotinho! Agora vem a parte difícil. Preciso de um suchefe. Alguém que me ajude a preparar todas as refeições. Um bom chefe sempre tem uma boa equipe por trás. Acredita em mim, Stella. Formamos uma ótima equipe. Eu anoto tudo o que todo mundo quer. E você só precisa preparar tudo. Um trabalho pesado, sabe? Ah, olha, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cara folgado. O que é isso? Onde é que ele estava? Onde aquele vagabundo passou a noite? Porque na cama dele é que não foi. Era exatamente o que eu temi, Stella. Eu sabia que não era a minha imaginação. Algo estava errado. Além disso, chegou uma carta pra ele. Eu não quis abrir. Aqui, você lê. Por favor, vá. Investiga ele pra mim. Siga ele por aí. Muito obrigado, Stella. Carta da Jennifer! Primeiro vamos ver a carta do Albert. Cadê a carta do Albert? Aqui. Não, essa é da Jennifer. Essa é a do Albert. Chimadíssimo cliente. Estamos com uma promoção especial. Segue a anexo de um projeto novo de construção. Tudo parte da nossa linha de verdade. Uma plataforma de Kikar. Faça bom proveito. Albert, seu construtor. Da hora, da hora, da hora. E vamos ver a da Jennifer. Na frente, Lacey. Para Giovanni. Giovanni, meu querido. Estou louca por seu rugido. Cada dia sem você é uma tortura. Me encontre ao crepúsculo. Estarei à sua espera na minha casa em Oxbury. Sua primeira e única. Jennifer. Será que tudo aquilo que a gente pegou, as flores, os bombons, não era para a Astrid, era para a Jennifer? Você falou com ela? Ela disse que vai me acertar de volta? Incrível. Chega de dormir no parque. Chega de viver de lixo. De volta à minha vida dos sonhos. Lazer e boa comida todo dia. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Conforme de agradecer, vou até renunciar ao meu pagamento. Aí está o projeto final. Veja essas curvas. Veja o encaixe perfeito do material. Definitivamente uma obra de arte. É uma obra de arte. Dá para eu cortar a árvore aqui? Cadê as árvores? Gente, as árvores sumiram. Será que não deu respawn ainda? Coffee, coffee. Qual que dá para eu fazer agora? Hã? Por que eu fiz isso? Por que era algo útil, mano? Ela ajudou na traição. Cara, mas eu não sabia, né, velho? Porra. Eu ajudei o cara porque eu achei que ele queria falar com a Astrid, né, mano? Se eu soubesse que era para ele fazer essa pouca vergonha aí, eu não ajudava, né, irmão? Ah, não. O drogado está aqui. Tenho pensado muito. Levei um tempo para chegar a uma conclusão. Eu acho que não estou feliz aqui. Sinto falta da minha família. Sinto falta do cheiro da minha casa antes de um grande jantar. Sei que não posso voltar para casa. Simplesmente não é possível. Mas não quero mais estar aqui. Sei que isso significaria não estar com você. Mas quero ficar sozinho um pouco. Ficar um tempinho para mim mesmo. Talvez desfrutar de um pouco de silêncio, se isso for possível. Obrigado por ouvir, Brotinho. Eu tenho uma tendência a ser intenso, mas não quero pressionar você. Espero que não tenha sido demais. O que é esse? Francis disse que esse é o seu dia de sorte. Que sorte a sua? Tenho uma nova tarefa só para você. Novinho em folha. Deu uma olhadinha. Claro que eu dou. Vou vender isso daqui. A gente pode comprar aqui. Vou comprar o sapato. A gente precisa do sapato para... Qual que é a tarefa que ele tem? Uh-uh. Minério de pulsar. Uh-uh. 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 Nossa, fiz um monte de tarefa. Uh-uh. Nossa, completei um monte de tarefa, mano. Não tenho pera. Tá. Tá. O que a gente faz agora, mano? Eu tenho muitas opções, velho. Eu não sei o que fazer, mano. Pozinho e tataki de atum. Pozinho um ramen. E debulabase ao atum. Eu preciso falar com mais alguém? O cogumelo, né? Não sei se tem mais besouros fantásticos no seu barco. Jacob podia ter outro amigo para brincar. Por outro lado, eu gosto que ele esteja comigo. Ele vê elas. Elas me deixam todo triste. E com o Jacob eu consigo fugir delas. Uma delas me mordeu no nariz uma vez. Eu sabia disso? Eu liguei a luz e a sombra se assustou. As sombras de pó são assim mesmo. A luz assusta muito elas. É por isso que elas se escondem nas sombras e ninguém consegue ver. E é por isso que elas não gostam da fivela do seu sim. Ela brilha sem parar. Hã? Ela não fez o frango para o sapo? Fiz, velho. Fizemos. Eu falei com todo mundo? Só tem três pessoas no barco? É, né? É o tataki de atum. Para o Gustave. O ramen para a stride e o bulabase para o atum. Eu tenho o bulabase. O ramen a gente vai ter. Vai faltar só o tataki de atum. Eu tenho atum? Eu não lembro se eu cheguei a pescar atum. Atum eu tenho! A gente tem o atum. Dá para fazer, eu acho. A gente completa essa missão. Deixa eu ver a receita do atum. Cadê? Cadê? O que é o negócio mesmo? Tatakaki de atum, mano? Kakashi de atum? Mano, tem muita comida nesse jogo. Olha o takatashi de atum, mano. Tatakashi de atum. Atum e hortaliça aromática. O que é uma hortaliça aromática, mano? Puta, gente. Eu não sei o que é uma hortaliça aromática, mano. Eu tenho atum. Tubérculo, verdura, chucrute, hortaliça. Será que isso daqui conta como hortaliça aromática, mano? Alho poró? Não, alho poró é tubérculo, mano. Mas isso daqui é hortaliça. Só que ele é aromático, será, mano? Ô, eu vou tentar, hein, mano. Eu vou tentar, mano. Vou botar, então, o cogumelo. Não, o atum. Não. Cadê o atum? Atum? Atum e cogumelo, mano, que é uma hortaliça. Vamos ver, mano. Bom, qualquer coisa a gente pega outro atum, mano. Não tem erro não, mano. É, a gente sabe trabalhar bem aqui na situação. Cogumelo não é? Ah, gente. Vamos descobrir agora, mano. Vamos descobrir agora. O jogo acaba hoje? Não sei, cara. Esse jogo tá tão bom que eu não quero nem que acabe, para falar a verdade. Ah, fazer mais milho. Mano, eu preciso de comprar uma se... Agora que eu tô rico, eu podia comprar umas sementes melhores, né? Atum é raro? Eu tô ligado, mano. O que a gente faz agora? Tem a ilha nova aqui para a gente ir. Ser comprovante de compra. Vaca? Azeitona? E dá para a gente também melhorar nosso barco. O que vocês acham, mano? A gente melhora o barco primeiro, depois volta lá? Acho que é melhor, né? É, vamos fazer isso. Vamos melhorar nosso barco primeiro, depois a gente vai ali. Vamos deixar o barco no talo. Depois a gente volta, mano. Pra Blito, Brépolis 3, mano. Muito obrigada, velho. Manda um abraço para minha irmã Larissa. Larissa, um beijo, mano. Obrigada, velho. Jeluca, Brépolis 6 também. Atum. Jurgiceira, Brépolis Sub. Amo Maconha, Brépolis 2. Que bom, mano. É, Felipe, Brépolis 9. Robiano, Brépolis 11. Ropes, Brépolis Sub. Sobra do almoço. Não, sobra do almoço, Brépolis Sub, velho. Gente, é o nick do cara, mano. O que eu posso fazer, velho? Eu só li, tá ligado? Não quero dizer que eu sinta isso, mano. Eu só li o nick do cara ali, mano. Polícia Federal, não tem nada a ver com isso, hein, mano. É o nick do tiozão ali, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tá, vambora. Vamos turnar nosso... Nosso barco. No talo. Não, mano. Por que o almoço tira a marisco do barco? Porque ele dá muito trabalho, mano. Que preguiça. Vamos lá. Nossa, esse jogo... Gente, é tão gostoso jogar isso. Ai, meu Deus. Ai, ai. Muito feliz de jogar isso. A gente tem que ir pra Olga também, né? Vamos comprar umas sementes. Agora que eu tô ficando mais rico, tá ligado? Dá pra eu investir numa sementes mais diferenciada. Dá até pra eu fazer umas duas hortas, velho. Tá ligado? Se eu ficar meio louco, tá ligado? Se eu ficar meio louco... A gente faz duas hortas, mano. Só pra falar o que eu fiz, mano. Eu acho que chegou a hora da gente arrumar esse negócio, mano. Chegou a hora da gente arrumar nosso barco. O que vocês acham, mano? A gente vai deixar ele no máximo agora. E aí eu vou, acho que, focar em... Deixar ele a área residencial e a área trabalhadora, tá ligado? Acho que vai ser isso que a gente vai fazer agora, mano. Pra gente ficar mais organizado a situação, né? Finalmente. Ah, gente. Ué. A vida, né, mano? Vamos lá. Dá pra gente deixar... Puta, eu não tenho zinco. Eu acho que eu tenho. Eu preciso só derreter. O barco maior do mundo. Pou! Pronto. O maior barco do mundo tá feito. Nossa, a gente só precisa de zinco. A gente precisa de dez zinco. Pra ter tudo no máximo. Meu Deus. Tudo. Tudo. Ah, dez zinco. Será que eu tenho zinco suficiente pra isso? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho, hein? Vamos ver. Calma aí, calma aí. Já respondo. Vamos ver se ficou certo o tatacate de lacão. Gente, com a salmão. Tá marcado. Sei lá o nosso porra. É, gente. Não era. Falhou. Falhou o nosso plano, mano. Ah, vamos fundir essa bota, né? Aproveitar que já estamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mano. Eu preciso de aromático, velho. Eu preciso de um legume aromático. Sei lá o nome, mano. Nossa, mano. Tiago, virá pelos sub. Jeff, virá pelos quatro, mano. Quando vamos ver o Alanzinho Ferreira Jr. Junto com você aí na live? Só depois dos quarenta? Ixi, irmão. Não entendi, mano. Você quer ver um Alanzinho Jr., mano? Aqui, ó. Considera ela a Alanzinha Jr. Aqui, ó. Tá, mano? Ixi, mano. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Gabão, você vai para o seis? Cola de uso doméstico. O que cavalo está contando como um peixe? Como metal? Gente, se eu botar o peixe aqui, o que acontece? Eu botei uma cavala aqui. Deve ser uma Ferrari. Será, mano? Na Ferrari eu acho difícil. Será que a gente vai tirar a escama do peixe e vai virar um cavalo? Não sei, né, mano? Dezoito anos, muito novo para ter filho. Eu também acho, mano. Pelo amor de Deus. Dezoito anos, mano. Né? Fala sério. Gabão, no Brea pelos três. Muito obrigado, mano. Vamos ver o que vai vir. Experimento fracassado. Ah, para, tio. Puta, eu só tenho quatro e cinco, gente. Onde que eu pegava zinco mesmo? Eu não lembro se eu cheguei a plantar na... 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 Eu não lembro já que eu pegava zinco, mano. Tem na Olga que eu plantei? Eu não lembro de ter plantado não, mano. Sério? Quem que tá querendo falar comigo? Quem que é vermelho? É o Gustavo? Ah, não. É o cogumelo. É o Stanley. Isso aí. Isso foi incrível, Chapeuzona. Agora vamos fazer alguma coisa ainda mais bizarra. Vamos pratear. Vamos mexer no triturador. Vamos experimentar. Ah, que doido. Por favor, por favor, por favor. Diz que sim. Demais. Tem um monte de lixo aqui para você experimentar. Putz. Ouvi os outros falando das casas deles. O que se trata? Não entendo. Todo mundo tem sua própria casa na árvore? Só para eles? Por que esse trabalho todo? Meus pais nunca fariam isso. Uma casa para todo mundo. Faz mais sentido. Menos limpeza. Espera um instante. Eu posso ter uma casa também? Só para mim? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu... Eu... Preciso de papel. É, papel. Você tem que achar papel. Acho que eu sei como fazer. Minha mãe misturava duas coisas para fazer. Você pode fazer isso, não pode? Oba, obrigado. Você é incrível, chapéuzona. Mas você tem tua casa já, tio. Ok, você achou serragem e cola. Mas não é assim que minha mãe fazia papel. O papel ia ficar meio nas coxas. É o que minha mãe dizia às vezes. Mas você ainda pode combinar nos dois. Pode ser até melhor. Não sei. Agora você só precisa achar um jeito de fazer de verdade. Talvez possa aquecer. É, tenta cozinhar. Cara, as melhores coisas são cozidas, não é? Né? Não posso entrar na cozinha. Eu cometo erros. Não estou entendendo nada, mano. Não estou entendendo nada. O moleque já tem uma casa. Ele quer outra casa, mano. Tá, gente. Vamos lá. Área residencial vai ser mais pra frente do barco. Daí você vai chegar pra mim e falar... Alan, por quê? E eu vou te responder por quê. Por quê? A frente do barco é mais silenciosa, tá ligado? Não é perto do motor, que é lá atrás. A frente do barco tem mais... É isso só que eu tenho que falar mesmo. É, vamos construir a casa do... Do... Do cafofo do Mickey, mano. Essa é a maior casa do jogo. Vamos deixar ela aqui, ó. Ih, é grande, hein, mano? Aí, pronto. O cafofo do Mickey tá construído. Agora, a gente vai deixar... A casa do sapo aqui. Na verdade, acho que eu vou deixar... É. Batu. Ah... Tá, a casa... Tá, Alice ali. A casa... Tá, Gwen, ali. A casa do Gustave vai ser aqui. E por último... Não, não, não. Falta a casa de... Quem que é essa casa mesmo? A da Summer. A casa da Summer ali. E por último... Puta, ficou grande, hein, mano? Calma aí que a gente tem que dar um... Dar um grau nisso daqui, mano. Tá faltando alguma casa? Não, né? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Por último, a casa da Astrid, mano. A do sapo? A do sapo já foi, mano. Tá, dá até pra gente, na verdade, transferir essa pra cá, ó. Assim, ó. Fica bonitinho, eu acho. Fica até um espacinho aqui no meio pra gente botar alguma coisa pra eu voar, tá ligado? Eu acho que ia ficar bom, mano. Tá, gostei. Gostei. Coisa feia? Calma, mano. O trabalho tá... A gente ainda não completou o nosso trabalho. Calma, mano. Aqui embaixo vai ser a forja. Certo? Certo, a forja. Do lado da forja? Vamos ter o triturador. Tô sentindo. Isso, isso. Triturador. Tá. Aqui no meio do triturador vai ter nossas ovelhas. Certo? Certo. Não, mentira. Vai ter nosso... Mentira, não vai ter nossas ovelhas, não. Vai ter nosso tear. Nosso tear vai ser ali. Tá. Eu quero nossa parte de cozinha. O que que é isso aqui? Ah, é a casa do cogumelo. Eu esqueci, caralho. Porra, não sei onde botar a casa do cogumelo. Vai ser aqui mesmo. Tanto faz, mano. Aqui. Não, 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 não. Aqui mesmo. Calma, calma. Ovelha no meio do triturador? Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Tamo quase, tamo quase, gente. Calma, 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 calma. Tamo quase. Credo? Para, gente, de... Ah, velho. Tô triste, mano. Tá mó bonitinho a minha casa. Vocês ficam falando que tá feia? Ó. Aqui vai ser o nosso madeireiro. E aqui... Vai ser toda a nossa parte de fazenda, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Nosso pomar. Isso aqui. Isso aqui. Nossa cozinha vai ficar logo aqui, para a gente já colher os frutos e cozinhar, tá ligado? A gente já colhe os frutos e cozinha ao mesmo tempo. E nossa ovelha vai ficar aqui. Ah, ficou lindo, gente. Eu gostei, mano. Oh, na moral. E para melhorar. Para melhorar. Ih, eu não tenho material, mano. Que elástico. Quica, 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 quica. Quero. Vamos meter uma tirolesa aqui, mano. Só para vocês ficarem impressionantes, mano. A gente vai conseguir vir daqui... Até aqui, ó. E também... Daqui... Até aqui. Oh, na moral, na moral, na moral. Eu senti, eu senti. Eu não sei vocês. Eu senti. Eu senti muito. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Oh, na moral, ficou... Ficou da hora, mano. Ficou da hora. É que vocês não sabem apreciar a arte, né? Infelizmente. Infelizmente, né, mano? Quero ver ele lembrar onde vai tacar. Então, esse daí é um... Calma aí, gente. Um passo por vez, né? Vamos acordar todo mundo. Bom, eu não tenho zinco, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu plantei zinco na Olga? Eu não lembro, mano. Deixa eu ver. Calcário, mano. Eu plantei zinco em alguém, eu acho. Não plantei? Na macha? Mármore. Putz. Porra, eu não plantei zinco em ninguém, mano. Mas onde que pega zinco? É em algum lugar aqui, não é? Zinco, é aqui. Tá, a gente pode ir ali pegar um zinco, já que... Ah, é do lado. A gente pega um zincão aqui, Easy Game, tá? Daí a gente pega uma chuva aqui de pulsar. Daí a gente desce. Vamos em Edborrow Lane. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer. Meu Deus, velho. Calma. Muitas opções, mano. Muitas opções. A gente vai pescar salmão. Cacilda! Agora sim, você não brinca em serviço. Precisamos te dar um apelo direito. Mickey, o que você acha? Né? Não gostei. Já foi usado. Error fantasma? Acho que não. Tem um minuto a ele. Tá bom, mano. Deixa eu ver a casa dos caras. Caralho, pelo amor, mano. Olha isso, mano. Tem até foto de carros esportivos, mano. Caralho. Oh! Dá as horas, mano. Dá as horas, velho. Pô, o sofá da hora, né, mano? Bom, chegamos na Olga. Vamos pegar os... Vamos ver o que eu plantei nela aqui, mano. É, eu plantei só... O que é isso aí? Ah, mano. Eu plantei calcário, velho. Pra quê? Porque eu plantei calcário, mano. Calcário. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou plantar aquelas árvores, mano. Precho, mano. Pronto. Pode ir embora. Sim, terminei. Falou, 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 falou. Olha se a corda tá indo, mano. Que tá invisível o bagulho ali. Tá, a gente tem que pegar zinco. Meu Deus do céu, mano. Tem tanta coisa pra fazer ainda, mano. A gente tem o mapa do tesouro que eu não fui, né, mano? Não, esse daqui eu já fui. Tem um mapa novo do tesouro, não tem? É esse? É esse. Esse eu não fui, mano. Muita coisa. Você já fez alguns lingotes de zinco? Sim, mas eu preciso de 10. Eu fiz 4. Preciso de 6 ainda, então, teoricamente. O sapo morreu? Não, mano. Quer dizer, teoricamente ele morreu já. Ele só tem que atravessar e ir pro outro lado, mano. Faz ramen? Ah, é. Já ficou pronto meu pó de arroz. Então, a gente precisa pegar atum agora. Pra fazer... E a gente precisa de um vegetal. Vegetal? Não, a gente precisa de um... Uma hortali... Não, hortaliça não. Como é que é o nome do negócio que a gente precisa? Alguma coisa... Sei lá, velho. Esqueci o nome, mano. Gente, eu esqueci. Onde é que tá a cozinha mesmo? Tá aqui no meio, né? Ali é a cozinha. Tá, gostei. Gostei da cozinha. Aí, dá pra fazer ramen agora, hein? Farinha de arroz. É só farinha de arroz o ramen? Eu acho que é, né? Nossa, ficou bem melhor agora a minha casa, mano. Meu barco, né? Olha isso. Eu consigo ir pra qualquer lugar, mano. Ó. Imagina uma chuva de meteoro quando chegar. Nossa, acabou, velho. Por que é que tem um poste invisível aqui, mano? Aparece poste. Eu não gosto de poste invisível. Ele fica invisível. Ah, aquele aparece. Vou deixar ele aqui, então, porque eu não quero que ele fique invisível. Ó, ficou mó bonitinho, mano. Eu gostei, velho. Ficou muito da hora, mano. Parte residencial ali na direita. Parte industrial aqui na esquerda. Todo mundo fica aqui na direitinha agora. Deixa eu ver como é que ela tá. Você não teria algo pra comer? Tenho. Claro que eu tenho, mano. Mirtilos. Quer comer também, mano? Você precisa se preparar e me entregar a refeição de todo mundo. Tá, então a gente tem que fazer... Deixa eu ver se o ramen ficou pronto, mano. Vamos ver. Ramen. Nice, nice, nice. Tá, vai faltar só o atum mesmo, mano. Vai faltar só o atum, mano. Vai faltar só o atum, mano. Reprovado em Tetris? Como assim, mano? Reprovado em Tetris, velho? Minha casa tá mó bonita, mano. Por que você tá falando que minha casa tá feia, velho? Tá mó bonita minha casa, mano. Eu achei linda, mano, tá? É inveja isso, né? É inveja, né? Que dizem. Pronto. Pegar mais zinco. É sempre bom. É zinco isso, né? É, é, é. Tá, agora a gente tem zinco pra deixar nosso barco no talo. Eu acho que a gente vai fazer isso, hein, antes da gente seguir. E daí, mano, a gente não precisa nunca mais fazer isso. Porque o barco já vai estar no máximo. Caralho, quanto mais eu quico, mais longe eu vou. Eita, eu já venho aqui? Eita, eu já venho aqui? Melhoria do aprisco pra botar duas. Cara, esse jogo é muito legal. Nossa, mano, é muito legal. Caralho, velho. Nossa, é tão bom. É tão bom. Muito bom. Nossa, olha essa exploração. Que delícia, velho. Gostoso demais, mano. O jogo é legal. Nossa, gostei, mano. Adorei, velho. Muito legal, cara. Como é que eu saio daqui? Agora eu me perdi, mano. Vai estar de opala? Vai estar de opala. Caralho. Pronto, temos bastante zinco. Agora temos zinco suficiente para voltar pro Albert. Vamos direto. Desculpa, tá, meu crio? Eu não vou vender nada pra você hoje. Vamos direto pro Albert. A gente vai passar por uma tempestade. Já rega minhas plantas, melhor. Deixa eu ver a melhoria do aprisco pra botar duas ovelhas dentro, mano. Eu acho que é isso, né? Cadê minhas ovelhas? Tá aqui em cima. Tá, a gente precisa de tábua de freixo e fibra de linho. Temos. Temos tudo. Ou será que só cabe uma ainda? Ovelha faminta nunca mais. Calma, como assim? Ovelha faminta nunca mais. Vamos fazer nosso... Nosso zinco, vai. Nossa, tem 15 agora, mano. Esse jogo tem boss? Não, mano. Esse jogo não tem combate, velho. Esse jogo é só... Só relaxar e curtir, mano. O jogo aqui não tem guerra, não tem paz, não tem morte. Quer dizer, morte... Enfim, eu não pensei. Morte tem, morte tem. Mas... Enfim, né? Morte, infelizmente, tem, mano. Só amor, só amor, mano. CleasterBraplus8, Paitaon. Obrigado, mano. Só mais um mês e nasce? Obrigado, mano. GabrielBraplus13, velho. Muito obrigado. A Lanzita, a Lanzoca, gosto tanto de ti quanto curto uma pipoca. Ô, pipoca é bom, mano. Os dragões são boss? Ah, não é que eles são boss. Fazer mais um zinco aqui, só precaução. Puta, fora que o barco parou, mano. Calma aí. Ele tá na tempestade. Tá aí na tempestade? O sapo chega e fala, Boa tarde, você não gostaria de... Entrar na tempestade? O jogo não tem morte. Todos estão apenas passando para o outro lado. Então. Então já tá todo mundo morto, né? Então tem morte, né? Tá todo mundo morto. Eles estão indo para o outro lado. Outro lado da vida, os espíritos. Prontinho! Não, eu não quero pegar raio, não, mano. O boss é a desfila dos espíritos. É, mano. O boss é a gente aprender a dizer adeus. E aprender que o adeus é só mais uma parte do ciclo da vida. Do círculo da vida. Como mostra lá. Porque o que realmente fica são as lições, os aprendizados, as memórias. As coisas boas. É isso, né, mano? Ah, ele sombré para os dois. Vai para o livro, essa? Essa vai, essa vai, essa vai, essa vai. Ela vai para o livro. Essa tem que ir, mano. Caralho, mano. Alan já chorou? Ainda não, mano. Perto, perto. Cada vez que alguém vai embora, chega perto. Mas... Como é que não é tão triste assim? É emocionante. Eu não diria que é triste. Eu diria que é emocionante, né? É triste um pouco, na verdade. Mas vamos ver. Talvez no fim do jogo. Eu não sei o que vai acontecer, né? Vamos ver, né? Você não reparou, mas a lista do tamanho do barco continua. Isso não é backstage. Só não viu a lista. Não é backstage, mano? Ah, alho, velho. Não é o backstage, mano. Fala, galera do backstage. Vídeo de hoje. Mostrar aqui minha Maroc. É... Backseat, tá, mano? Desculpa, tá? Eu fiz uma piadinha que eu achei engraçadinha, tá? Sério que tem mais, velho? Nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Puta, o pior é que tem mais mesmo, mano? Puta, sabe por que eu sou burro? Quer dizer, não é porque eu sou burro. Por quê? A gente ainda tem que aprender a passar pela neblina, mano. E eu não aprendi a passar pela neblina ainda. Então tem que ter mais coisa mesmo. Nem fucking... Uh! Nossa, mano. Deixa eu dar o bulabase. É... Cadê os pratos de comida que eu fiz? Pronto. Obrigado pela bulabase. Que banquete. Pronto. Vamos dar também o ramen. Ou ramen, como vocês queiram chamar. Não, não, não. Opa, dar. Dar. Cadê o ramen? Ramen. Bisque. Não, bisque não. Ramen. Yeah. Sopa, muito bem, Astrid. Pronto. Falta só o atum, mano. O atum e coisa pra gente plantar, mano. Vamos ver como é que tá a situação, mano. A hora dele tá chegando, tá, mano. Depois desse jantar eu acho que ele vai, mano. Esse jantar vai ser o último banquete, mano. Cadê a lista, mano? Ué, mas cadê o resto da lista? Não entendi. Não mostra mais. Ah! Tá, mas o projeto aqui em cima não tem mais. Acabou. O projeto aqui é... Acabou. 100%. Ó, pegamos tudo. Tá, na parte do projeto, acabou. Nas melhorias do barco, ainda falta. Limpa a névoa. Aí, ó. O limpa a névoa. Tecido de seda. Meu Deus. Mano, esse jogo... Ai, caralho. Mano, tem muita coisa, velho. Lingote de ouro. Tábua de pinheiro. Chapa de eletro. Chapa de ouro rosê, mano. Caralho, velho. Pô, a gente precisa de tábua de freixo. Vamos fazer umas tábuas lá aqui. Mano, tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Jesus Cristo, mano. 50 reais, você tem conteúdo por uns 70 jogos, velho. Esse jogo aqui, mano. Incrível, velho. Vamos fazer umas 15. 15, 15. 15 é um bom número. Nice, nice, nice. Já completou a coleção de peixe? Calma, mano. Uma coisa por vez, né? Uma coisa por vez, velho. Cara, o jogo tem muita coisa, cara. É muito bom. Meu Deus. Ow! 100%, sem um erro até agora, mano. Olha isso. O que aconteceu, mano, de ontem pra hoje, velho? O cara ficou muito bom, velho. Você viu? Sem errar nada, mano. Ow! O cara é bom, o cara é bom. Uma lagadinha ali só. Aquelas duas. Ah, o bicho quer que eu faça papel, né, mano? Onde que eu vou fazer papel, velho? Sei lá, velho. Faço a menor ideia, mano. Eu vou fazer papel, velho. Nossa, essa foi horrível. Essa foi feia, mano. Já deu frango frito pro sapo? Já, mano. Já dei, já dei, já dei. Tamo na reta final do sapo, tadinho. Acho que ele é o próximo aí. Embora, mano. Tô triste. Tá, vamos lá. Vamos comprar. O que eu ia comprar mesmo que faltava? Não lembro, mano. Alguma coisa eu vou comprar, mano. Não lembro o que que era. Vamos ver uma piada dele, vai. Você tá com fome? Eu conheço um ótimo lugar pra comer. Chama-se o deserto. A especialidade lá é poeira. Você vai adorar comer. Cara, não fez nem sentido isso. Será que foi uma piada em inglês de dessert, né? Que é sobremesa, mano? O deserto, dessert, sobremesa. A especialidade deles é sobremesa, tá ligado? Piada em inglês que, infelizmente, não dá pra fazer em português, né, mano? 40% mais veloz. Nice, nice. Infelizmente, é um humor que é perdido ainda, mano. Comer poeira igual ficar pra trás? Ah, mesmo assim não faz sentido, mano. Estela! Acabei de ouvir um solto terrível. Aí eu pensei, ah, não, o motor vai explodir. Mas não. Aquele ronco tremendo veio do meu estômago. Tá bom, tá bom, mano. Tô, tô a marisco. Marisco é bom. Hum, delícia. Hum, hum. Tá, o que a gente ia fazer mesmo agora que eu esqueci, gente? Qual que era o nosso próximo, próximo, próximo... Próximo plano? Vá pra Oxbury. Ah, é do Giovanni. A gente precisa de atum. Tá, então vamos focar. Atum. Cozinha e serragem com cola. Putz! Tá, esse é fácil. A gente tem serragem e cola. Use o triturador para experimentar. Três. A gente tem que triturar três coisas aleatórias. A forja também e o tear também. Melhor a galeria do Gustavo. Vamos ver, vamos ver. E ferraria ele quer. A gente liberou um monte de coisa. Vamos ver, mano. Calma. A gente liberou tudo para construir. Ferraria agora a gente tem. Pó de cometa e pó de sílica. A gente consegue isso. Dá pra gente fazer um cave. O que é cave? Cave? O paraíso da fermentação. E um curral. Ah, precisa de um comprovante de compra de vaca. A gente consegue isso. E um galinheiro. Cobra? A gente consegue também. Yes. Yes. Tá, tá, tá. Calma. Calma. Oxi, maria esse jogo, mano. A lot. A lot. A lot. A lot. A lot. Calma. Calma. É. Lingote de prata e fio de seda. A gente tem seda? Prata eu tenho. Agora seda? Eu não lembro, mano. Upgrade do aprisco? Eu não tenho. Preciso de algo que eu não lembro o que é, mano. Quer dizer, eu tenho linho. Preciso fazer só. Ovelhas famintas nunca mais. O que é? Elas comem automaticamente? Mas só cabe uma do mesmo jeito. Acho que eu tenho que fazer mais um aprisco. Se eu quiser outra, né? Meu Deus, gente. Calma. Calma. Alan, Alan. Foco, foco. Foco, foco. Vamos ver. Vamos ver qual é o nosso próximo plano. Ah, não dá. Eu tenho que dormir, tá? Vamos focar no quê? Ou no atum. No atum, né? Vamos focar no atum. Vamos focar no atum. Pra gente mandar o sapo embora. O atum, tadinho. Ele não quer mais ficar aqui, ele falou, né? Ele tá com saudade da família dele. É, vamos focar no atum, mano. Vamos focar no atum, mano. Tem muita coisa pra gente fazer, velho. Calmou, calmou, calmou. Onde consegue freixo? Que é backseat mesmo, mano? Onde consegue freixo? Porque você acha naturalmente seguindo na história, mano. Nesse jogo você não tem como você ficar preso por não achar alguma coisa. É muito difícil, mano. Porque se você ir explorando, você vai achando naturalmente, mano. Fora da família. Mas se quiser eu falo, mano. Cadê atum, mano? Aqui, atum. Tá. Caralho, é um atum só, mano? Não, tem mais aqui embaixo. Tá. Bom, gente. Vamos então no atum. Tem aqui perto de mim? Não, né? Não. Ó, freixo tá pronto ali. Mas vamos no atum primeiro. Vamos trabalhar no atum pro... Vamos cozinhar o bagulho que o bicho quer que eu cozinhe. Também, mano. Milho. Trigo. Atum só presta em lata? Pô, pior que eu gosto só de atum em lata também, mano. Já comi atum... Já comi atum, atum mesmo. Eu não sou muito fã não, mano. Tô muito fã não de atum. Feito. Eu gosto de usar atum em lata, mano. Atum em lata é bom, mano. Atum malaca? Não, é outro atum, sabe, mano. Alan, o Patry me baniu? Pô, Ian, o que você fez pro Patry te banir, mano? Agora eu tô curioso, mano. Atum assado é mó bom? Ah, mano, eu não sou fã de atum não, mano. O gosto dele é ruim, não sei. Eu não gosto, mano. E olha que quando eu comer atum... Não vou nem falar, porque eu vou parecer muito babacão, sabe? Se eu falar... Eu tô num local meio... Num local meio... Hum, vamos dizer assim, né? Diferenciado gastronomicamente, né, mano? E eu não gostei muito, não, mano. Eu não quero parecer um babaca, né? Mas é que foi o lugar que eu comi, né, mano? Infelizmente. Vou aprender pro tiozinho aqui, que ele tem aqui de bom. Anel valioso, experimento fracassado, sapato velho e tapete. Na França? É, foi na França que eu comi atum, né? Comi na França e não senti não, mano. Não senti não, mano. Temos uma outra tarefa pra você. É pra resolver um problema que você criou. Você deu uma casa pra gente. O que é legal e tudo. No entanto, ela está vazia. Não tem nada. Você precisa acrescentar um toque especial. O Mickey sempre teve um estilo de vida luxuoso. Só que não posso dizer o que ele quer. Você vai ter que descobrir. Não somos decoradores. Um conselho, colega. É só escolher o que for caro e chamativo. Caralho. Caras dos ricos e famosos. Tá, onde a gente ia mesmo? Pegar atum, né? Vamos lá, então. Ó, tem dois atum ali. Tem um mais ou menos... Né? Gabriel, abre a pelos dois, mano. Doctor, abre a pelos quinze. Lyle, Santana, abre a pelos três. Flox, abre a pelos quinze. Sir Don't, abre a pelos três. Muito obrigado, mano. Prime, enviado com sucesso. Alan, streamer number one from Brazil. Oh, my God, man. Thank you, man. Yeah, man. Vamos pescar atum, gente. O que vocês acham? Eu acho bom, mano. Mickey, é o grilo ou o touro? Grilo, mano. É um beija-flor, mano. Que grilo, velho. Ah, velho, mano. Até estourou minha vara, mano. Olha, gente. É assim que tá o clima aqui no Brasil, né? Não sabia que esse jogo puxava a realidade, né? Cadê? Meu. Ah. Um. Cadê meu atum? Cadê meu atum? No Brasil aí, porque no Nordeste tá 35 graus. Então, vocês são diferentão. É no Nordeste. É isso. Diferentão. Os diferentão. Brasil inteiro passando frio. Os caras com 35 graus. Manda um pouco pra cá, mano. Ah, é atum do caralho. Uou. Foi, atum azul. Tá. Será que tem mais ou é um só? Acho que é um só por vez, né, mano? Acho que é um atum só por vez, mano. Não, esse daqui não é atum porque eu não tava fazendo violino, mano. Então, vamos embora. Tá. Um atum já foi. Aqui tem alumínio. Aqui tem mármore. Ali embaixo tem outro atum e tem outro atum aqui, mano. A gente pode vir nesse e já pegar o ônibus e voltar. Tá. É isso. É nosso plano. Pegar mais um atumzinho, né, mano? Nunca é demais, velho. Tá. O que eu ia fazer mesmo? Cozinhar serragem com... Com cola, né? Cola. Encerragem, é isso? Vamos ver se é isso. Acho que é isso, né, mano? Me tira lebrei a pulo seis, mano. Seja a gente tá apoiando o mais gostoso da Twitch. Oh, my God, né? Lebrei a pulo cinco, mano. Spiritfarer. Spiritfarer. Spin esplading. Spinnerhouse. Meu irmão, eu vou pegar minha marreta. Caralho, Léo. Pelo amor de Deus, mano. Não fala um negócio desse, não, mano. Spinner esplend, mano. Spinner house, mano. Daniel abre a pulo seis e J.J. John Wick abre a pulo vinte e cinco. Caralho, mano. A gente tem que ir pra Oxbury também, né, mano? Melhor é a casa deles aqui acrescentando algo grande, algo chamativo e algo barulhento. E aqui a gente falta só o tataque de atum. Oxbury. Cozinha e serragem com cola. Acabamos de fazer isso. Testar o triturador, melhorar a escrivaninha e construir uma ferraria. O que a gente precisa pra construir a serraria e a... Ah, a serraria eu não tenho. Falta coisa que a gente ainda não explorou. E pra construir a escrivaninha dele, o que a gente precisa? Prata temos e seda. Tá, deixa eu ver seda como é que funciona. Eu tenho seda? Eu não tenho seda, né? Odical? Minério de cobre. Dá pra eu tear o minério de cobre? Fio de cobre! Fio de metal! Quando faz no tear. Da hora, mano. Ah, e se eu fizer pó de cal aqui? O que acontece? Acho que nada. Nossa, só tem uma chance. Óbvio que nada, né? Experimento fracassado. E se eu passar alho poró aqui, mano? Experimento fracassado. E se eu passar... Não tem mais o que passar, pra falar a verdade, mano. Como que eu faço fio de linho? Puta, eu preciso de linho, mas eu não tenho linho. Eu preciso plantar. Carai, mano. Plantar linho, mano. É bem difícil, mano. Vamos ver se eu fiz papel, mano. Ah, papel caseiro. Mano, esse jogo tem muita coisa. Jesus. Parece exatamente com o papel. É bem legal até. Isso, isso vai resolver. Dê pra mim agora. Aposto que eu consigo desenhar os projetos nele. Dá um abraço nele. Vai que ele merece. Eu que agradeço, mano. Quer dizer, você não me agradeceu, mas eu agradeço. Tá morrendo de fome. Mano, tá todo mundo morrendo de fome, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tenho que fazer a dancinha. A dancinha da sobremesa. Eu faço quando estou feliz. Tá bem. Talvez eu come essa sobremesa deliciosa primeiro. Está na hora da sobremesa. É um saborosa. Ih, ele gosta de sobremesa, hein. Ah, o que mais que eu não fiz aqui, mano? Usar a forja e o triturador a gente não fez. Vamos pescar. Chegamos? Não, não chegamos ainda não. Mas chegamos agora, mano. Vamos deixar o barco parar. A gente já pesca o salmãozão aqui, mano. Já dá, mano. Vamos ver. Para de imitar o zóio, por favor. Desculpa, mano. Caralho, mano. Mas daí você tem que reclamar com ele, que me designou como imitador oficial do Emerson Zóio do Brasil, né, mano? Pronto. Temos dois atum, mano. Agora, a gente vai... Para algum lugar. Eu não sei onde, para falar a verdade. A gente vai descobrir. Ah... Ah, eu tenho que dar o papel para ele. Esqueci, mano. Ei, Chapéuzona, qual é o personagem favorito? Espera, espera, espera. Não me conta. É o seu segredo. Eu também tenho. É segredo meu. Espera. E se for o mesmo? Ah, ah, ah. Agora eu tenho que saber. Ah, não. Vou ficar pensando nisso o dia todo. Por favor, me conta. Vamos. Espera. Não, não me diga. Ah, droga. Eu não devia ter te dito nada. Deixa para lá. Ele falou personagem favorito mesmo. Pronto, papel. Isso vai funcionar. Eu tenho giz de ser em casa. Alguns deles estão se escondendo no sofá. Obrigado, Chapéuzona. Eu vou começar a desenhar os projetos mais legais de todos os tempos. As casas maiores e mais bonitas. Quem sabe um dia eu desenhe construções de verdade. É, algum dia. Ah, essa. Essa ela está com fome, provavelmente. Sabia, mano. A refinada ela não gosta. Ela gosta de coisas simples. Tá, vamos para onde, mano? Vamos para onde? Vamos fazer a do leão? A gente precisa fazer a atum. Para a atum, eu preciso. Ô, porra. Vamos para o Oxbury, mano. É o que dá. É o que dá. Vamos para o Oxbury, mano. Eu não sei onde é que tem o Oxbury. Preciso ver no mapa aqui. Calma aí. Gente, onde é que é o Oxbury? Alguém lembra, mano? Porque... Puta, mano. É lá em cima, eu acho, mano. Onde é que fica o Oxbury? Achei. Nossa, vai sair do lado lá. Não, não, não. Cancela o barco. Para o barco. Para o barco. Aí. Porra. Pega o leão no flagra. Vamos ver o que vai rolar, mano. É muita coisa você ficar perdido? Como assim? Não, não fica perdido. Porque você tem bem... É bem claro as missões que você tem que fazer, tá ligado? Só tem que escolher uma para fazer, né? Tá, vamos. Oxbury. Eu já estou indo, será? Não, meu barco parou. Vamos lá. E agora vai ser o Exposed do leão, hein? Porque o leão é um merda. Segue a thread. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar, mano. Vamos ver o que vai rolar, mano. Vamos ver. Vamos ver que, mano, esse cara é sacana, velho. Esse cara é sacana, mano. Vamos ver o que vai acontecer, velho. E eu preciso de... Eu preciso plantar esse negocinho aqui. Cadê? O que eu preciso plantar? Isso aqui, semente de linho. A gente precisa de mais linho. Ó, encontro indiscreto. Siga Giovanni pela ilha. Giovanni! Vem aqui da última abraça. O que está na merda? Não foi incrível? Está fudido. Está fudido. Isso sim é especial. A gente já... Ele já falou isso, né? Então eu não vou ficar lendo de novo. Tem que molhar as plantas? Calma, depois eu molho. Não tem pressa, não. Eu acho que não muda nada se molhar as plantas. Elas só crescem mais rápido se molhar. Se você não molhar, elas não morrem, sabe? Tipo, esse jogo não é muito try hard. Tipo, um Stardew Valley, tá ligado? Mais tranquilaço. Nossa, eu fiquei tonto, mano. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. A cara dele, vocês viram? Não, não é você, não. Eita, ele entrou ali. Você pode extrair fibra de seda de amoreira. Comprei três. Eu não sei para que serve. Eu comprei três, mano. Comprar umas batatas também. Olha ele ali. Tá trancado. É a primeira vez que algo aqui assim acontece comigo. Aí, o que eu faço? Ele tá ali. Eu não vou pagar dez pau na chave, mano. Eu sou obrigado? Será, mano? Será que eu sou obrigado a pagar dez pau na chave? Não, aí é... É maldade, eu acho, mano. Não, é maldade pagar dez pau na chave, mano. Eu comprei, foda-se. Deixe-nos em paz. Vamos estar muitos ocupados daqui a pouquinho. Eu gastei dez mil pra nada. Gente, eu gastei dez mil reais. Pra nada. Vocês entendem? Eu paguei dez mil reais. Pra nada não. Vamos fazer valer a pena esses dez pau, né, mano? Tá achando... Oxe, meu gato caiu! Marjorie, encanador tá aqui. Espera aí. Você não tem bigode. Você não é encanador. Fora! Caralho, lógico que eu sou encanador, mano. Ah, velho. Só porque eu não tenho bigode, mano. Igual o Mario, velho. Para, mano. Fiquei triste agora. Seu colega de quarto é um pato estranho. Eu escuto grosnando pelo quarto. Espero que ele não pretenda me morder. Quem será que é o pato estranho, mano? Bom, agora que a gente já comprou a chave, a gente vai entrar em todas as portas, né, mano? Pra ver se a gente pega item secreto. Tá achando o quê, mano? Eu me amarrei. Eu me amarrei. Olha, eu não peguei o baú ali em cima, hein. Preciso pegar aquele baú, mano. Esse daqui, o que é que ele fala? Não posso falar agora. Ah, opa. Tô falando. Sou tão distraído. Me deixa em paz, por favor. Nossa, eu não peguei aquele ali também, hein. Tá, então ali a gente tem que quicar pra caralho. Tá, tá, tá. Vamos quicar então, né. Como que eu subo ali? Tem um ali dentro também que eu não preciso entrar. Aqui. Nice. É isso. Pão! Pão! Não tinha mais algum aqui que eu não peguei, não? Ou tô muito louco? Ah, não. Tem sim. Sementes de trigo, de batata. Cara, meu gato, ele adora cair de paraquedas, né? Passei a vida inteira cansado. Nunca quero sair de casa. Cansado? Eu olhei errado. Prima. Proprietário vive dizendo que eu não preciso pagar o aluguel. O que será que ele tá tramando? Pague o aluguel! Pronto. Conseguimos. Acho que abrimos tudo que dá, né, nessa ilha. Pô, não valeu a pena ter gastado 10 spawn naquela chave, clã. Na moral, mano. Não valeu mesmo, mano. Nem um pouco, mano. Nem um pouco, velho. O Alce morreu? Quem que é Alce, mano? Na moral, tá mal bonito o meu barco. Vai, velho. Por que você fala que tá feio? Tá muito legal, mano. Nossa, mano. Gustavo Lima, Brea Plus Sub, velho. Raquel, Brea Plus 3. Muito obrigado, mano. Eu que agradeço. Mark Space, Brea Plus Sub. Yamaha, Brea Plus 3. Rodiga, Brea Plus 3 também. Muito obrigado. Vamos ver a melhor coisa do mundo. É ver você jogando esse jogo sensacional. Melhor jogo do ano. Question mark. Uma pergunta? Cara, até agora tá me impressionando, viu? Tá muito bom. Vamos ver até o fim, né? Vamos ver até acabar. Até agora tá incrível, velho. Muito bom mesmo, velho. É o jogo do ano difícil, né? Porque teve The Last of Us 2, né? Mas é o jogo mais... Legal até agora. Indie, né? Indiezinho. Jogo indie, né? Se for botar em palavras assim... E aí, mano? Eu segui ele. O que que deu, mano? Ué? Ai, ó. É a Astrid? Chega. Pra mim já chega. Achei que era mais forte que isso, mas obviamente não sou. Não consigo mais tolerar isso. Ele está me fazendo subir pelas paredes. Ele está me seguindo por toda parte. Ele só fala, fala, fala. E eu sei que tá mentindo. O tempo todo. Tudo que ele diz é uma mentira deslavada. O que você descobriu lá? Ele estava me traindo? Conta. Eu sabia. Eu sabia. Obrigado por me contar a verdade, Tampinha. Sabia que podia contar com você. Bom saber que posso confiar em alguém. Agora, por favor. Você sabe o que fazer. Não quero ver a cara dele mais. Eu falei que sim, né? Eu acho que sim, né? Fora com ele. Fora da minha casa. Fora da minha vida. Retrógrado. Fale com o Giovanni. Ah, não. Tenho que dizer umas duras verdades ao Giovanni. Será que ele está lá ainda? Espera, Giovanni. Ele não está no barco. Ele está lá ainda, né, mano? Ele não estava no barco. Nem no pós-morte ela tem paz. Pois é, né, mano? Mas ele estava traindo ela mesmo? A gente... É, acho que estava, né? Imagino que estava, né? Eita, ele nem está aqui mais, mano. Cadê o Giovanni, mano? Cadê o Giovanni, mano? Puta, ele está no barco. Eu não vi, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ele estava no barco. Ele foi o primeiro que você viu. Então, aí é que está. Eu não vi, né? Primeiro que você viu? Mas não que eu vi. Porque eu não vi. Né? Porque eu não vi. Esse é o problema, mano. Ah, mano. Luiz Jorge vai para os três, velho. Muito obrigado, mano. Cadê ele, mano? Ah, ele ali. Eu... Ah... Não entendo. Tudo estava indo tão bem. Eu não mereço ser tratado desse jeito. A astrige tem um temperamento tão ruim. O que eu faço agora? Vou embora, acho. Mas para onde? Para lá? Na oficina do Atul? Não, é frio demais. Para a casinha da Alice, talvez? Não, isso não vai dar certo. Tá bem, vou pensar nisso. A gente se vê, bambina. Espera a astride estar pronta para falar com você. Ah, o que a gente faz agora? Oh, eu preciso dessa semente de amoreira. Eu preciso de um pomar, mano. Eu preciso fazer outro pomar, eu acho. Tapa de carvalho, a gente tem. A gente mete dois pomarzão, fica da hora, hein, mano? Esse bagulho fica crazy, man. Meter dois pomar, vai ficar da hora. A gente precisa fazer também o galinheiro. Ai, mano, tem muita coisa para eu fazer. Galera, a gente só precisa de lingote de cobre, mano. Tá. Gente, eu preciso focar em alguma coisa. O que eu foco, mano? Roda, eu vou fazer a cave. Eu vou fazer essa cave, eu não sei o que é. Deve ser algo legal, mano. O paraíso da fermentação. Vai ficar aqui. Não sei o que é isso, mas eu fiz. Ferraria, a gente precisa. Pode cometa, a gente consegue. Pode silica também. Tá, vamos focar em lingote de cobre e... e tábua de carvalho. Lingote de cobre e tábua de carvalho. Tábua de carvalho a gente já mete aqui, mano. Aqui. Não, aqui é o lingote de cobre. Quantos lingotes de cobre eu preciso? Sei lá, mano. Lingote de cobre e tábua de carvalho, mano. Aí, ó. Já tá pronta pra falar com ela. Será que ela vai embora, gente? Astrid, velho. Seu barco me deixa triste? Por quê, mano? Fala com ela. Não sei porquê, mas... Dói ver ele ir embora. Achei que não ia doer, mas... É isso. Enfim, era a coisa certa a fazer. Obrigado pela ajuda, Estela. Agora eu... Preciso de tempo. Preciso ficar sozinho em paz por um tempinho, eu acho. Obrigado, Tampinha. Obrigado por estar aqui ao meu lado. Astrid. Ah, mano. Tadinha, velho. Ah, mano. Nasceu pra sofrer? Tadinha, né, mano? Mas é roela, né, velho? Precisa de mais água? Água do quê, mano? A gente precisa fazer uns testes aqui nesse forno, na verdade. E no triturador. Calma que a gente já faz. Tem muita coisa pra fazer. Tá, pronto. Acho que a gente já tem lingote suficiente. Agora falta carvalho, né? Eu tenho carvalho, né? Tem? Tenho, tenho, tenho. Fazer uns carvalho. Daí a gente vai conseguir fazer as coisas que eu quero lá, que a gente quer. Que falta? Galinheiro. Tem alguma outra coisa que eu não lembro o que que é, mano. Ai! Atum. Então, um atum eu preciso de uma... Alguma coisa aromática. Eu não sei o que que é. Eu preciso ir em alguma loja do Guaxinim lá comprar coisa, mano. E plantar. Eu preciso fazer mais horta, na verdade. É, uma hortinha não tá dando conta, não, mano. Dentro é demais, mano. Uma hortinha já não tá dando conta, não, mano, nesse endgame aqui, mano. Endgame não, né? Não é endgame, mas... Vou ter que fazer outro pomar também. Alho poró. Alho poró é tubérculo, mano. Alho poró não conta, mano. Café é aromático? É, mano. Vou trans... É, eu vou... Eu vou... Era tran? Eu ia falar alguma coisa, eu não lembro o que que era. Eu vou temperar... Não era tran. Eu vou temperar... Atum... Com café, né, mano? Não faz sentido, né, gente? O que que é esse negócio aqui? Meu Deus, o que que é isso? Repolho. Pode virar chucrute, uma conserva. E acho que com leite a gente faz queijo. Mano. Oh, esse jogo. É só isso que eu tenho pra falar. Esse jogo é muito bom, mano. Caralho, mano. Tem tanta coisa pra fazer, velho. Não acaba, não acaba, mano. Não acaba, não acaba, velho. Tá ligado? Não acaba, nunca, mano. Só vai. Vou botar umas batatas, mano. Quem que é esse? É o Giovanni ou é o Astrid? Ah, vamos fazer o galinheiro também, mano. Esse fucking game, guys. Yes. Greenslaw, breá pelos seis. Pedro, breá pelos onze. Lanzoca, lanzoca. Para de mãe e vem logo na minha piscina. O que? O que que eu ia fazer mesmo? Outro pomar. Vamos fazer o pomar do lado do nosso primeiro pomar, mano. Aí vai ficar os dois pomar do mesmo lado, mano. E daí o galinheiro também. Esse é o galinheiro? Opa! Opa! Calma, gente. Não arrumei ainda, tá? Calma, que eu tenho que fazer uma situação aqui. Isso vem aqui. Isso vem aqui. O pomar vai do lado do outro pomar, para ficar dois pomar. Deixa ele mais para cá. Aí, alinhar ali. E nossa cozinha e nosso negócio de fazer queijo vai ficar aqui, bem no meio. Pronto. Pronto. Nossa cozinha fica bem no meio aqui das duas regiões, né? A gente tem dois pomar, tudo bagunçado? Caralho, como assim bagunçado, mano? É o bagulho mais arrumado que eu já vi na minha vida. E o galinheiro volta aqui junto com a nossa cabrinha, mano. Pronto. Como assim bagunçado, mano? Também, né? Ei, pequenina. Você já deve ter notado agora. Mas eu não sou exatamente bem-vindo na casa das três demais. Ei, fazer o quê? Não é culpa minha se eu sou irresistível. Eu nasci assim. As mulheres gostam de mim. O que eu posso fazer? Deixar elas sozinhas? Seria muito rude da minha parte. Ah, ok, ok. Não precisa melhorar desse jeito. Eu entendo, viu? Provavelmente faria o mesmo. Tá bem. Talvez não exatamente o mesmo. Mas é. Eu sei. Eu sei. Ah, quer saber? A perda é dela. Eu não vou implorar. Estou acima desse tipo de comportamento. Dito isso, o convés fica um pouco agitado de noite. E sinto falta de ter pelo menos um sofá para descansar. O que fazer? Pensa, Giovanni. Pensa. Hum, talvez. Ei, Bambina. Posso pedir um favor? Uma coisinha de nada para o seu Giovanni favorito. Preciso de um lugar para descansar agora. Ah, já sei. Um belo lounge seria excelente. Isso, um lounge. Um espaço legal. Um cruzamento entre bar e um cafô. Um lugar onde todos nós possamos relaxar e se divertir, sabe? Eu até poderia dormir lá. Vamos lá. Faz isso por mim. Faz. Pode botar na minha conta. Obrigado, Bambina. Obrigado. Eu já ia fazer um lounge, né? Eu tenho como fazer um lounge. Astrid. Astrid quer falar comigo. Deixa eu plantar as árvores de seda, mano. Quer dizer, a amora, daí vem bicho de seda, mano. Quando plantado no pomar, essa semente gera uma elegante pereira. Gente, duas amoreiras ou uma amoreira e uma pereira, mano? O que vocês acham que é a play of the game aqui? Uma de cada? É, eu acho que é a play, né? Uma de cada, né, mano? É, eu também acho, mano. É que quando a gente tem amora, vai vir bicho de seda e a gente extrai fibra de seda. Tá, tá, tá. Vai ser uma pereira e um... Uma amoreira mesmo. Ai! Tive sem querer. Como é que tira? Tem como eu deletar essa árvore? Por exemplo, eu não quero mais essa porra aqui, velho. Como é que eu corto? Tem como eu remover essa árvore aqui? Não. Será que cresce mais rápido? Cresce! Funciona! Estela. Ah, tampinha. Me sinto tão boba. Tão ingênua. Por que achei que ele ia mudar? Como pude esperar que ele estaria diferente? Aquele safado, mentiroso e traidor. E você? Como pôde fazer isso comigo? Por que achou que devia me contar a verdade? Você não acha que há algumas coisas que é melhor não dizer? Caralho, velho! Não! Alguns segredos devem continuar ocultos. Não! Por que eu não falaria, velho? Caralho! Estou tão irritada com você. Olha, eu sei que você acha que fez a coisa certa. Mas as coisas não são simples assim. Nem sempre é uma questão de honestidade ou fingimento. Eu vou... Vou ficar um tempo sozinha agora. Nos vemos depois, Estela. Ah! Não entendi, mano! Caralho, velho! Eu dei a calma pra ela que o cara tava traindo ela. Ela me reclama, velho. Não é... Entendi. Vamos pegar uma chuva de cometa aqui, vai. E daí a gente desce pra Ilha Nova. A gente ainda não foi. Deve liberar mais coisa. Tá, deixa eu ver o atum. Se eu tenho alguma coisa pra fazer esse atum, mano. Ah, não. Deixa eu fazer o lounge. Eu acho que tem como eu fazer o lounge, mano. Mano, esse jogo tem tanta coisa pra fazer, mano. Cadê o lounge? Puta, precisa de zinco, mano. Relaxa, toma uma bebida, ouça uma música. E o galinheiro? O que dá pra fazer lá? Calma, eu nem fui no galinheiro. O que você achou da última? Pronta pra mais uma? O que me diz? Sim. Como é que eu farmo dinheiro nessa porra, mano? Caralho, calma. É muita coisa. Para! 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 Desce! Desce! Nossa, acho que esse daqui eu fui mal, hein, mano Porra Essa tirolesa tá mais atrapalhando do que ajudando Eu não pensei por esse lado, mas tá mais ou menos isso mesmo Como é que eu boto uma galinha no galinheiro, mano? Eu boto um ovo lá e vira uma galinha? Olha só isso, bambina É tão adorável Que a pintinhos assim na fazenda dos meus pais, sabia? Dava nome pra todos eles Mas depois de um dia ou dois eu esqueci a todos Então eu resolvi chamar esse daqui de Denis Oi, Denis Seja o melhor patífico que puder E aí o que acontece se eu botar aqui e vira... Vira comida? Vamos dormir, né, mano Então o ouvei o primeiro? Pois é, o ouvei o primeiro, mano Caralho, mano Gambazinho, brep pelos 5, muito obrigado Anderson, brep pelos 5 Brep pelos 4 Olhos enevoados, brep pelos 11 Wonder, brep pelos 32, velho Arlançoca, brep pelos 4 também Muito obrigado Olá, amigos, como estão tranquilos Eu queria mandar um salve pro meu querido... Olha, olha, olha Você tentou, você tentou Você tentou, mano Você tentou, mas não deu certo, tá? Você tentou Chegou perto Chegou perto, tá? Por isso que o patífico passou aqui Que ele é o Denis Vamos pegar uns pratos aqui E daí a gente vai pra região nova Que é essa aqui, mano Nunca fomos Vamos ver o que tem lá Dá pra gente comprar vaca E azeitona Gosto, gosto 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 de vaca e azeitona O que mais que a gente tem que fazer de missão aqui, mano? Vamos fazer crescer a árvore de seda, mano? Gosto de azeitona Vou tirar o sub Esse nem é sub, Chester Tirar o sub, mano Pô, eu amo a azeitona, mano Como assim, velho? Azeitona é mó bom, mano Gosto de vaca e azeitona Tá funcionando? Não tá crescendo Ai Não tá crescendo Não tá crescendo não, mano Não tá crescendo não Tá sim, tá nada Só tá mexendo O que é isso? Tá tremendo, mano Gente, não tá funcionando não, mano Parou aí, ó Só cresceu um Churusbango, mano Churusbango nem conta, mano O que que é isso aqui? Ah, eu tenho que ir na casa da... Então eu não posso tirar a casa dele? Senão eu não consigo fazer esses eventos? Passa Passa Oh Ai, broxei Calma, calma, calma Nice Ah, não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Yes 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 Ai, broxei de novo, mano Porra, muito difícil isso, cara A cabeça dele? Uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Tá bom Pronto Pegamos mais prata, né Vai que A gente precisa de prata mais Carinha dele, tadinho A luz caiu aqui O sapo já foi? Não A gente tá dependendo de um atum Pro sapo ir, eu acho, mano Eu não acho Quer dizer, atum não De uma legume Sei lá que a gente precisa Eu vou ver, inclusive Mas vamos primeiro pra essa... Na verdade, vamos passar nessa chuva de meteoro Na verdade, vamos passar aqui também, mano Minério de pulsar E na chuva de meteoro Daí a gente vai A ilha ali do lado Deixa eu ver o que que eu preciso, mano Pra fazer essa... Ó O que que é mesmo que eu preciso fazer? O atum tumalaca, né, mano Aqui Ó Hortaliça aromática E atum Agora Verdura Verdura Tubérculo Alho poró Tubérculo Fruta de árvore Tubérculo Hortaliça Mas não é aromática Chucrute Verdura Tubérculo Tubérculo Frutas vermelhas Ou seja Nada do que a gente tem aqui É aromático, mano É uma hortaliça aromática, mano Nada 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 Isso é um problema, né Eu diria, mano Tem que procurar salsinha Será que existe? Ah, mas calma Uma coisa por vez, né, mano Girassonel Vamos plantar linho Que a gente tá ficando sem linho, mano Preciso fazer mais um negócio de plantagem aqui Pra falar a verdade, viu, mano Se eu esmagar o cogumelo Será que virou uma hortaliça aromática, mano? Porque, né, quando a gente esmaga o cogumelo A gente tira todas as propriedades aromáticas dele Tá ligado? Nossa, aí ia ser uma prova de game De outro nível, né? Se eu triturar uma maçã Nada Se eu triturar um ovo Ah, mano, não Triturar ovo é maldade, velho Triturar cana de açúcar Será que eu faço açúcar? Açúcar Se eu triturar rocha de cometa Ó de cometa, mano Ó de cometa a gente precisava pra alguma coisa, né? Ah, que mais que a gente pode triturar aqui? Milho Vira farinha de milho Não, e ovo? Pô, triturar ovo acho que não dá nada, né, mano? Falar real, velho Ó de carbono Não dá pra triturar o cogumelo, gente Se não deixa, se não aparece É porque não dá, mano Pô, se eu triturar o ovo Eu tô com dó, mano, de triturar o ovo, mano É uma vida que pode nascer, tá ligado? Não veio nada Não, triturei coisa pra caralho O que a gente precisa fazer agora? Botar coisa na forja, né? Deixa eu ver Não, falta triturar mais alguma coisa no triturador, mano Não sei o quê Você consegue? A gente tá contando com você, hein? Mostra pra gente como é que se faz Pronta? Sim É lupa! É que agora eu tô maluco com meus... Uou! O pau não pegou! Uou! 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 Fui roubado! Escamado! Ah! Caralho! Pega essa merda! Mano! Help me! Meu Deus, eles são muito inteligentes! Eu peguei dois até agora, mano Olha, ele gira Ih, filho da mãe! Sianë! Ah! 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 Fala comigo não, mano Por favor Todo mundo erra Na vida Tá Eu mais do que o normal, mano Nossa, mano Nossa, mano Pelo amor Oh, caralho, não era pra fazer isso Muito ruim, né? Pelo amor de Deus O que que ficou pronto aqui? Chucrute Chucrute é comida? Ou dá pra usar na Na cozinha Uma chuva de cometa O que você achou da última? Pronta pra mais uma? Sim Chuva de cometa eu sou bom, hein, mano Chuva de cometa eu sou bom, mano Vambora, velho Chuva de cometa eu sou muito bom, mano Chuva de cometa eu sou baludo, mano É, chuva de cometa eu sou a minha especialidade, mano Não tem nem como falar aqui não, mano Pô, esse daqui eu fui bem, mano Quatro mil centelhas Não foi tão bem quanto eu esperava, né? Mas Melhor do que nada, né? Dá pra farmar bem, mano Essas porras, essas chuvas de cometa, mano Pronto Pronto, agora a gente vai pra ilha Eita, não contou como chuva de cometa? Não, contou Contou, contou, contou Vamos pra ilha nova Vamos ver o que que tem de bom lá Dá pra gente comprar vaca, aparentemente Não sei pra quê Depois dá pra eu melhorar a casa dos mano ali É bem brilhante Chapa de bronze, lingote de ferro Chapa de vidro, mármore Acho que chapa de vidro É só pegar vidro e chapar Tá ligado? Lingote de prata Temos Seda Não temos Mas vamos ter em breve, mano Tá, tá Tamo indo, mano Eu imagino, né? Lounge, gente Por que que a gente precisa pra construir o lounge? Filminho Aí fica chapado Caralho, o tamanho dessa cidade, mano? Não lembro o que que precisa pra construir o lounge, mano Lingote de zinco Deixa eu ver como é que tá a situação do nosso zinco, mano Lingote de zinco, velho Porra, só temos cinco, velho Eu queria plantar esse zinco, mano É muito ruim pegar zinco Dá muito trabalho, velho É É, viu? Ted vai pelos bits, mano Softcaro vai pelos três Batalhantes, esse jogo é sobre o quê? Sobre a vida E a morte E o que tem entre isso Melhor continuar andando Tem um encontro e claramente não é com você Ele falou discreto Esse chapéu gigante não tem nada discreto Oi Letícia, né? Oh Ai, Davi Nossa, eu pulei essa ideia o dia inteiro A gente não viu nada É que eu tava indo atrás dos Garrafa de groselha, centelha Trancado Nossa, agora eu tenho habilidade Granola Nice, nice, nice Joguinho lindo Oh, esse jogo é muito legal, cara Nossa, eu tô me divertindo Fazer tempo que eu não pegar um jogo assim Tipo, longo assim Pra que eu me divirta o tanto assim, mano Nossa, velho Semente de pêssego Tá precisando de alguma coisa, amorzinho? Deu uns momentos agradáveis, talvez? Não? Vem Deixa a intimidez Estou aqui o tempo todo Oi Tá bom, né, mano? Sai do caminho Tá bom, mano Que isso? Oh Oh Então tá, seus animais Vocês tinham que ter vergonha Da sua falta de conhecimento musical The Alton End é a melhor música do mundo Sem dúvida Essa música é demais Que mentira deslavada Além de ser uma música melhor Loversmith é a mais interessante tecnicamente Você não entende nada de música Impossível É a mesma música, seu otário É a mesma frase na letra, pô Não é não Você não sabe nada E tem péssimo gosto Ei Vem resolver esse problema pra nós Tem uns idiotas dizendo que The Alton End e Loversmith São músicas diferentes Isso é um Um absurdo Por favor, me ajuda a provar a eles que estão errados Você toca violão? Claro que toco Olha só esses dedos Cada calo Que até mais parece uma montanha Puxa, se você pudesse tocar Pra nós Peraí E essa é onde você pode encontrar a partitura de The Alton End? É literalmente o hino esportivo da cidade de onde eu venho Todo mundo conhece Em North Whaler você certamente encontra uma loja que venda Com certeza Eu não comprei já? Toma aqui um dinheirinho Pode ficar, mas traga de volta a partitura Eu já não comprei? Fale com essa pessoa Ótimo Você trouxe a partitura Eu já tinha comprado, mano Muito bem Agora vai e arrasa Toque a música lá no meio Põe a fim a essa loucura Uno pessoal É aqui, mano? Ai meu Deus Tô com o Interfoda-se Tá aí gente Tá aí 14 segundos Tá 14 14 14 Tchau.